O Susson tá procurando o espaço dele aí, ó. Chegou o Palmeiras, bola pro Barcos, limpou bem, olha o golaço! Gol! Barcos, do Palmeiras! A dupla que o Luiz Felipe tanto queria, um rápido e veloz. Pires, Maicon Leite, que vai pra cima. Outro com presença de área, com sangue frio, com experiência. Ele limpou bem, ó, domina e gira pra cima do Paulo Miranda. Tira o Pires, bate pro fundo do gol! Denis ainda tentou a defesa, não deu pra ele. Barcos, camisa 29, faz um belo gol em Presidente Prudente. O Palmeiras tá de novo na frente. O Barcos marca o terceiro gol dele com a camisa do Palmeiras.